Zé, o que você está achando desse jogo? Esse jogo é, vou ser sincero, é fofinho. É fofinho? É fofinho. Nossa, mas tá grande esse bicho, hein? Tá demais, mas eu queria ter esse bicho como amigo. Nossa, olha o olho no cara. Que olhão. Nossa, mas é um jogo muito bonito, corre. É... Bonito, não, 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 não. Parece um Final Fantasy. Parece um Final Fantasy. Uma coisa que a gente sabe que é RPG. É, ainda mais pro 3D. 3DO, né? 3DO? Próximo. Ó, esse tá bonito. Project Cars. Nossa, Project Cars, hein? Muito bom. Isso aí tem que estar renovando toda a habilitação, porque esse jogo é legal, hein, Kug. Esse jogo aí promete ser bem realista. Sim, é. Nossa, e é muito bonito, olha. Tá rodando muito rápido essa roda aí no chão. Tá. Esse drift aí deve ser difícil de fazer. O pouquinho tá mal feito. É verdade. Próximo. Próximo. Nossa, esse daí a gente sofre jogando, hein. Nossa, demais. Aliás, esse daí vai ter preview, hein. Vai ter preview. E é um jogo bem difícil, hein, Kug. Sempre. Ai, ficou bonito mesmo. Olha, e prepara, porque a dificuldade é grande, hein. Vai perder horas e horas de sono nesse jogo. Já tô vendo que você tá tirando nota zero, quem for jogar isso aí. Nossa, olha. Nossa, que... Dragão. Oi. Próximo. Nossa. O que é isso? É Dragon Ball? É Dragon Ball. É Itrian. Itrian. The Mystery Dungeon. Nossa, isso é bom pra quem tá aprendendo inglês, né. É. Vamos lá. Bonitinho. Ah, é mais um RPG. Mais um RPG. Pra quem gosta, né. Pro 3DS, né. É pro 3D. É verdade. Me confundi disso. Próximo. Próximo. Nossa. É, GTA V. GTA V. Oi. Nossa, que legal, hein. Diversão total, diversão total. Esse aí não tem nem o que dizer, né, Kug. Os jogadores de PC finalmente vão poder aproveitar, né. Finalmente, hein. Tomara que saia dessa vez, né, Kug. Próximo. Próximo. Ah, não acredito. Ah, nossa, esse daí eu vou tirar tanta porrada. Nossa, esse aí você vai arrebentar mesmo. Nossa, é a melhor hora de tirar o soco na cara. Eu vou ganhar. Eu vou usar o Scorpion, hein, Memo. Já pode ver quem eu vou escolher. Esse eu acho que é o jogo de luta mais esperado desse ano, né. Sim, sim. Não, pelo menos pra mim, né. Aí, ó. Não, mas esse é demais. Toma, Kug. Quebra o braço agora. Nossa, que dei a perna. Aê, tô ganhando, gente. Vamos lá. Chega. Aê, toma esse chute. Próximo. Droga. Esse sim. Mega Man, cara, que louco. Mega Man, o quê? Não é Mega Man? Não. Nossa, mas olha que legal. Mas parece o Mega Man, não parece? Parece. É do mesmo criador do Mega Man. Ah, tá. Tá explicado. É. É, ele deve ser Menino Man. E sabe o que eu quero dizer pra você depois disso? Nada. Não, quero dizer uma coisa. Próximo. Próximo. Ah, sim. Essa é a época da Europa, do inverno, né. Não é. É. De uma friozão. Não é. É, aquela mesma história do Far Cry. A galera tem muita caspa aí. Ah, é verdade. Nossa, vamos usar a Head & Shoulder aí pra resolver esse problema. Aquela do Cristiano Ronaldo, né. É, Cristiano Ronaldo. Zé, o que você acha que é esse jogo? É um cara que tinha uma estação de trem e ficou falido. Bom, pessoal, esses são os lançamentos de abril. É, vamos aguardar, hein. Vamos juntar din-din. E aí E aí E aí